E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, e o vídeo de hoje tá espetacular, olha essa imagem que a KF soltou no Facebook, galera, top demais, é um novo evento que vai sair, bem provável de ser essa semana, entendeu? Erro, bem provável, de repente no sábado, saia, ou hoje mesmo, sexta-feira, beleza galera? Olha isso, camarada lá, cabeça de abóbora, um boot cabeça de abóbora, galera, impressionante isso aqui, vamos clicar aqui, cadê, vamos voltar aqui, show, olha isso aqui galera, algo interessante está chegando, rapaz, algo interessante mesmo, que é top demais, o dia das bruxas está vindo, Halloween, vem aí galera, deixa no comentário o que vocês acham, o que pode ser que aconteça nesse evento aí que eles vão trazer pra gente, isso dá certeza cara, Todos os jogos trazem alguma coisa nesse, nessa época aí de Halloween, beleza? Mas galera, eu queria trazer pra vocês essa informação aí, quem não viu ainda, tá aí ó, eu gostaria de receber a mensagem de vocês aí, o que vocês acham, qual a ideia que tem na mente de vocês aí, então galera, vamos partir pra nossa gameplay irada aqui, vamos com tudo aqui, que a gente vai nos motoqueiros lá, vamos sapecar geral, que aqui nós é insana, que nós é carne de pescoço, Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, beleza? Pra não perder nenhum vídeo do canal aí, marca aquele sininho lá, que é muito importante pro YouTube te notificar, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês, e deixa o like né galera, que é claro, é top demais, vamos lá, vamos invadir aqui com tudo aqui, que eu não quero enrolação, que eu quero farmar aquelas pra lá na floresta, quero farmar minério de cobre, cara, tá precisando de minério de cobre, camarada chegou aqui pra receber a gente, vamos lá, vamos ver o que ele tem pra gente aí ó, acenou aí, beleza, show, mandar um beleza pra ele também, vamos lá, vamos ver o que tem aqui pra Pra gente aqui ó galera, vamos lá, vamos logo, o tempo tá acabando, beleza parceiro, vamos lá, tem uma motoqueira ali, ih, a horda tá pegando geral hein galera, a horda tá pegando geral, vamos botar aqui no automático aqui, cara, vai no automático aqui, vamos pegar geral aí, vamos pegar geral por trás aí ó galera, tapeca todo mundo, tapeca todo mundo, beleza, show, beleza, morreu todo mundo aí ó, vai vir a horda aqui, caraca, aqui a gente vai ficar top, cara, aqui vai ficar top aqui ó, já caiu, ih opa, eles tão pulando aqui com as porradas ó, ó, olha isso, rapaz, tão melhorando aí a parada do jogo aí hein galera, tão melhorando a parada do jogo, nossa M16 tá carne de pescoço mesmo, tá carne de pescoço, cadê ele, vem mais horda aqui pra gente aqui, carrapá, moleque, agora sim, vamos pegar tudo direito aqui galera, até vinha outra horda lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, vem pra cá, vamos deixar os cadáveres aqui no chão aqui, porque aqui nós é, é, é matança total né galera, matança total, show de bola, essas hordazinhas aqui é fraquinhas né cara, é fraquinhas mesmo, beleza, show de bola ó, vamos lá, tapeca todo mundo, cadê, 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 vamos pegar o que aqui galera, vamos pegar o facão pra matar essa, vamos pegar o facão né, vamos pegar o facão que a gente mata todo mundo ali que tem direito ali, pega aí ó, tudo aqui ó, vamos pegar essa pistolinha não, agora não, agora não que eu vou matar todo mundo no facão galera, vamos matar todo mundo no facão, porque aqui nós é insanidade, vamos lá, vamos lá, show, será que a gente consegue matar todo mundo no facão galera, botar na automática aqui, vamos ver hein galera, vamos ver, matando só no facão hein galera, só no facão beleza, nosso sangue tá indo embora ali ó, Come aí, olha, fica no full aí Ih, rapaz, os zumbis estão carne de pescoço, hein, galera Estão carne de pescoço, estão batendo doído, hein Beleza, come aí, beleza Agora já era, já era, não vem mais não Rapaz, nosso facão é, ó Olha esse, top Vamos ver se vem mais horda aí, galera Se vier mais horda aqui, a gente pega também, não tem erro Ih, moleque, ó Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza, show, cadê o zumbi, cadê o zumbi Corda não, vamos pegar aqui, vamos deletar essas cordas aqui, galera Ih, eu acho que não vem mais horda não Não veio até agora, né Vamos pegar esse, beleza, show Corda não, vamos deletar a corda, tá maneiro Rapaz, é muito zumbi, cara É muito zumbi aqui Então vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos jogar essa parada pra cá E eu vou jogar essa parada aqui fora Ninguém quer isso, cara E aí se vier a corda aqui Eu já pego ela e fica tudo nosso aqui, galera Tudo nosso aqui, show É muito zumbi, galera É muito zumbi mesmo, matamos todo mundo aí, ó Tem uns porretes aí do... Dos camaradas aí, beleza Tem a moto do camarada, tem uma moto aqui igual a nossa, hein, militar, hein, galera Tem uma moto militar aqui igual a nossa Eu não trouxe garrafa d'água, mas tá maneiro Vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos lá, vamos nessa paradinha aqui, galera Vamos nessa paradinha aqui Vamos pegar aqui Que a gente consegue aqui, galera Vamos jogar essa pra cá Vamos jogar essa M16 M16 é modificada, cara Não dá pra fazer nada com a modificada Vamos jogar essa barrinha pra cá Essa comida aqui A gente joga pra cá Essa parada aqui O kit médico É, galera Vamos comer essa parada aqui A corda eu não quero Vou jogar a corda fora Beleza, show Mochila também não quero Tô mexendo as paradas com as paradas que eu não quero Não quero esse pano aqui Também não quero Essa calça aqui Vamos equipar Melhor do que a minha Beleza, show Vamos ver esse tênis aqui Beleza, show Vamos jogar fora aqui Vamos ver o... Ó, isso aí, galera Não vai servir de nada A gente pega e joga fora Vamos equipar aqui Beleza É, de certa forma é mais potente, né, galera É mais potente Vamos ver o que a gente consegue pegar nessa remota aqui, cara A gente vai eliminando as paradas aqui No que é caraca Tô muito longe aqui do... Do acampamento deles aí, ó Beleza, vamos ver o que tem nessa moto aqui Vamos ver se... Tá sinistro, galera Tá sinistro Opa Uma máscarazinha aí, ó Top demais Esse pano aqui é beleza Olha isso, galera Olha isso Vamos usar aqui, show Vamos voltar pra cá Vamos esvaziar, né É, moleque Vamos pegar pra cá Vamos pegar outra motoca lá Motoca azul, cara Nem pra dar uma... Pintada aí Botar um adesivo louca aí na moto, né, galera Ih, rapá Capacete tirado, hein Capacete tirado Essa pecinha aqui Não tem jeito, galera Não tem jeito Vamos esvaziar aqui Vamos jogar pra cá Beleza Vamos ver se que a gente consegue dele aqui Essa calça dele aqui Eu vou jogar fora Não tem jeito É Não tem muito o que fazer aqui, não, hein, galera Não tem muito o que fazer aqui, não Ah, tem essa malinha aqui Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui nessa malinha aqui E a gente vai comer aquela comida da lata ali Entendeu? Vamos... Ó Esse kit aqui A gente precisa desse kit aqui, hein, galera Tá com 20 ali Tá bom, tá com 20 Vamos botar esse kit aqui, ó Aí sim Aí sim Ficou top Vamos lá Clicar aqui Beleza É, vamos comer essa parada aqui Vamos comer logo essa parada aqui Vamos jogar pra lá Aqui não tem mais nada pra gente pegar aqui, não, né, galera Tem mais nada pra gente pegar aqui, não Beleza Já limpou Opa, tem essa parada aqui Show de bola O que que eu vou fazer, galera? Vamos invadir a floresta com essa parada aqui Vamos lá Invadir a floresta 3 Com essa parada aqui E... Vamos partir pra dentro do zumbi lá, galera Vamos partir pra dentro do zumbi lá Que... Aqui é insanidade, galera Aqui é insanidade Vamos lá Vamos filmar aqui Dando uns teco aqui Pra galera ficar ligada na parada aqui, ó Show aqui Aqui, aqui Pra ficar bonita Ó Isso sim, cara Só dá gente Beleza Ó Caraca As cápsulas caindo lá Cara, muito top Cara, o jogo tá sensacional Os gráficos tá muito top mesmo Nem parece que é gráfico de Android, né, galera Nem parece Vamos lá Tem jogo de PC que não consegue chegar nessa qualidade aqui Tem várias paradinhas que a gente pode largar aqui, né, galera Várias paradas mesmo Essa parada de tinta aqui Eu tenho muita coisa de tinta Essa aqui, ó A gente joga pra cá Vamos jogar essa arma pra cá Vamos jogar essa máscara pra cá Vamos invadir aquela parada lá depois, galera Um dia desse aí Vamos invadir aquela parada lá de... Das máscara lá do... Da sala de gás, né, pra gente ver como é que tá Qual é aquele baú lá se mudou alguma coisa Do outro baú, entendeu Que eu peguei Até que foi legalzinho o baúzinho que eu peguei lá, hein Eu achei top Eu achei top Tem esse evento aqui do... Contrabandista, galera Mas não vou nele agora, não O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou farmar aqui, ó Que tô pertinho aqui, ó Vamos botar um correio aqui Eu vou farmar madeira, cara Tô focadão na nossa série aí A Fortaleza Eu sinto que vocês tão curtindo demais Então, eu tô farmando muito, né, cara Galera, deixa no comentário Como é que tá o lançamento do navio de vocês Que até agora não apareceu mais pra mim, cara Apareceu uma vez Depois não apareceu mais Impressionante Uma ou duas vezes, não lembro Aí não apareceu mais Mas vamos lá, vamos com tudo lá Que eu quero matar esses verdinhos aqui de... M16, mano Quero matar eles com M16 aqui Tá certo que eu tô com as picaretas aqui Mas o que o... O vídeo tá muito longo, né, galera? Então a gente vai ficar assim Deixa também no comentário O que vocês acham desse evento novo Que vai vir aí, Halloween, galera Ó, ó Show, funciona a gente, safado Então cai aí, seu otário Cai aí, porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Vamos pegar esse grandão aqui Show Vamos lá, vamos pegar esse grandão aqui Ó, agora a gente... Show, garoto Acabou Rapaz, deu-lhe um porradão na gente Tá maneiro, vamos pegar com o facão É pra brincar, então vamos brincar Show, cara, eles pegam de longe, né, cara Eles pegam de longe, beleza mesmo Vamos lá Mais um Arranca o cucurupo dele aí Vamos ver o que ele tem pra gente aí Tem esse pano aqui Vamos pegar esse pano aqui Vamos lá, vamos com tudo Que aqui a gente é insanidade Galera, eu vou... Dar uma jogada aqui Junto com vocês aqui E depois eu vou farmar Tudo que tem direito aqui Pra poder pegar Esse cartão eu tenho Vou jogar fora Essa mochila eu tenho Vou jogar fora Vamos comer a cenoura aqui Pra poder ficar top Beleza Agora sim, agora sim Depois eu vou fazer Minha machadinha aqui Pra poder pegar Aí, ó Pegar uma madeirinha aqui Já pra gente começar A gente poder fazer A nossa paradinha aqui, ó Vamos pegar logo esse otário Por trás aqui Opa, já vi a gente Ainda bem que ele não cuspiu, né, galera Ainda bem que ele não cuspiu Olha isso Rapaz Ih, viu, o boot O que ele tá colocando na mão ali Ó Já vou pegar essa roupa Seu otário Já vou pegar essa roupa Aí, tô perfeito 100% Vamos lá Vamos me equipar aqui Vamos me equipar aqui Beleza, show Esse porretão aqui é top, hein, galera Madeira Pedra Tá bonito Opa, pedra Não peguei Vamos botar aqui pedra aqui É, galera Ih, tem uma parada Batendo na gente aqui O gordão Caraca, que safado Pegou a gente ali de maldade Nossa, olha só No pulo, é esse mesmo? Beleza, mais três A gente sapeca ele Show Já arrancamos ele no meio ali Arrancamos o braço dele, né, galera Pô, um relógio Vou deixar essa parada aqui Depois eu pego, galera Vou deixar essa parada aqui No gordão aqui, ó Depois eu pego essas paradas Aqui no gordão Né Vamos deixar aqui, ó Vamos deixar aqui Essa parada aqui não Vamos deixar o boné Vamos ver esse aqui Vamos deixar o Saboné Esse boné aqui Vamos deixar a bota A bota Faz favor Cara, toda hora Vem o gordão, galera Toda hora E eles tão pulando Com violência Quebrou a arma Beleza, pega outra arma Aqui, ó Show Vamos lá Ih, rapaz É só no pulo, mano Mais duas Caraca Pô, 39, cara Vamos ver É, 45 Tira de dano 45 de dano Aí, o bichinho Tá sinistro, hein, galera O bichinho tá sinistro Vamos ver aqui O que mais a gente tira aqui, galera Não vamos tirar mais nada, não Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Vamos ver esse candango aqui Depois a gente pega essas paradas dele aí Depois a gente pega essas paradas dele aí Vamos lá Cadê? Tinha que ter uma machadinha aqui, hein, galera Tinha que ter uma machadinha Vamos pegar aqui Show de bola Show de bola Ó, outra aqui, ó Beleza Cadê as pedrinhas, galera? Tem que vir as pedrinhas Madeira nós já temos O suficiente É só fazer a machadinha ali É só fazer a machadinha ali É só fazer a machadinha ali Cuspino Não vai cuspir não, filhão Não vai cuspir não Tem pedra pra caramba Então vamos fazer o seguinte Ih, ó, a galera morri Perdi tudinho Perdi tudinho Que que é isso, galera? É impressionante Ele veio na covardia Veio na covardia, galera Mas tá maneiro aí Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Deixa no... Rapaz, aí Na moral Tem que rir, cara Perdi tudo que eu consegui, cara Impressionante Dá até vontade de chorar, cara Dá até vontade de chorar Mas tá maneiro Valeu Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi